Depois de uma década em obras e muitos atrasos, San Francisco inaugurou segunda-feira o trecho da ponte que liga a cidade a Oakland. Quem cortou a corrente em frente ao pedágio foi o ex-prefeito e atual governador da Califórnia, Gavin Wilson. A abertura da travessia só foi liberada depois que a polícia rodoviária californiana realizou o último teste de segurança. Muita gente esperava uma festa grande, com fogos de artifício e milhares de convidados. Mas o projeto, que custou 6,4 bilhões de dólares, passou do orçamento e se tornou um dos mais caros da história do Estado americano. O trecho anterior foi danificado em um terremoto em 1989. O tráfego foi liberado para o público à noite e muita gente fez fila para ser um dos primeiros a atravessar. Música Música Obrigado.